E fala galera, beleza? Aqui é o Ronaldinho Tê pra você, mais ou menos pro canal. E hoje eu já estou trazendo aí In Your Dreams. Bora lá então fazer essa corrida, mano. É um NASCAR no céu. Beleza? Botei o modo GTA porque sem o modo GTA não tem graça. Essa corrida aí, nego vai apelar, mas... Tamo aqui, tamo zica da baladinha. É nóis, nós somos pica. Vou postar aqui, ó, rapidinho aqui, ó. Vou postar aqui 900 pau aí. Ó, 700. É, tá, mas como é uma corridinha, né? Pensei que era mata-mata, falei... Ah, mais ou menos, tal. Então, mudei o visual. Nossa, ah, maravilha. Então, melhor nem ter postado. Postava só 100 pila, hein? Mas tá, beleza. Já nasci totalmente bugado pra fora. E o NASCAR, como vocês podem ver aqui, ó. O NASCAR no céu, só que é GTA, né? Só o NASCAR bugado aqui, beleza, ó. Vamo lá. E aí, foi. Nossa, tá explodindo tudo. Ai, pega. Boa. Isso. Vai, nossa. Mas não tô vendo nada. Vai. Boa, moleque. Eu mudei também a cor do meu XF, tá, galera? Então, vocês notarem aí o porquê. Eu mudei a minha cor do XF, né? Ficou bem mais da hora. Ah, mas eu vou pegar esse cara aqui, ó. Ah, valeu, mano. Nossa, tô muito pró, mano. Tô muito pró. Vai. Vai, moleque. Vai. Boa. Ah, não. Ah, véi. Pô, tava em primeirão, mano. Sacanagem. Vai restaurar aqui? E o míssel, hein? Tô primeiro ainda. Eu doei em primeiro porque eu tomei muita vantagem, né? Eu já saí capenando e tal. Tá aí em primeirão. Calma, véi. Freia. Ah, ei, caralho. Por que não pegou o checkpoint, mano? Eita porra. Por que não pegou o checkpoint, mano? Que bagulho que eu tenho, véi? Ah, não. De novo, não, véi. Por que não pegou o checkpoint? Mano, tá bugado o checkpoint? Deixa eu ver. Ah, tá pegado. Peraí. Ah, agora sim. Agora foi. É bugado mesmo. Ah, não, véi. Vamos lá. Seis pessoas. Galera, a capacidade é pra seis pessoas, então... É só pra seis, né? E aí lotou pra seis. Ainda bem, né? Que lotou pra seis, né? Porque também se não tivesse lotado... Ah, realmente vai explodir, véi. Pega o checkpoint. Boa. Pegou o checkpoint e melhorou. Deu alívio. Então, na segunda volta... A corredinha, ela tem 12 checkpoints. Vamos ficar aqui. Bem da hora aí. Bora lá, então. Nascar no céu. Aqui, o conselho aqui pra essa corrida é que não poderia ter essa espanta forma aqui, ó. Protege a gente. Não tem graça. Tipo, se você alinhar o carro certinho, você acaba nem cometendo suicídio, né? Matou o Thiago ali. Foi mal, mano. Você mandou o vídeo de mensagem pra mim que eu vi ali, mas tive que te matar. Você recebeu o convite de K-Developer. É, mano. K-Developer tá gravando. É, mano. O cara é muito foda também. Tá gravando. Vamos lá. Tá gravando GTA Online, né? Acho que era GTA Online. Não sei se era GTA. Não sei. Eu não vi. Eu tenho certezação. Ah, véi. Errei o míssil. Ah, CC. Ah, não. Ai. Chegou de novo naquele negócio. Chegou de novo naquele negócio. Mas eu tô primeiro ainda. Eu tô primeiro. Aqui, ó. Pelo cantinho aqui, ó. Ó. Viu? Aí vai. Então, no terceiro... Ah, até aí. Caralho, se eu vou ter esse vídeo. Filho da mãe me matou, mano. Tem pior não, Thiago. Tem pior não. Eu vou te matar também, mano. É vingança? Você quer? Então vai ter vingança. Cadê você, Thiago? Vem cá. Vai com o Thiago. Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? O Thiago me matou. Foi você, mano. Você foi o alvo, né, mano? Foi mal aí. Foi você foi o alvo. Mano, bora botar mais mina aqui, né? Pera, despego a checkpoint. Botei... Eu botei uma mina ali. Vamos ver o que vai dar ali. Vamos ver se eu ganhar a parte ali. Matei. Matei o Thiago. Ah, mano. Viu? Quando o cara é pro, não tem, mano. Ah, já caiu uma pessoa já. Caiu ou saiu, né? Regou, né? Um game regou. Normal de alguém regar. Não, pega. Pega. Boa. Ah, não, velho. Minas de novo, mano. Nossa, mãe do céu. Mano, dá pra ganhar em primeiro. Dá pra ganhar em primeiro essa porra aí. O cara tá botando muita mina. Mano, tem um cara que tá no outro lado da rua. Da... O que o cara tá fazendo? Terminei aí. Primeirão. Eu botei umas minas ali no finalzinho. Show de bola, maluco. Então é isso, galera. Eu vou assistindo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Deixa o seu like aí, maroto. Se inscreve aqui embaixo. Eu não trouxe de vídeo essa semana aí porque eu tava meio com rolado aí, né? O cara lá, mano. No meio da estrada lá. Perseguição total e tal. Vamos ver o Thiago onde tá. Então é isso, galera. Eu vou assistindo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E é isso aí. Se inscreve aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Então abraçando a vida e até a próxima. Falou!